clua 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 Ficarinha de santa mas de santa não tem nada, viciada em Peru Eu conheço pela cara, o bagulho é louco e a ideia já foi dada O bagulho é doido e a ideia já foi dada Velva e lança pa ela, mais uma pedrada Velva e lança pa ela, mais uma pedrada Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Eu vou botar na tua boca, na tcheca e no cu Eu vou botar na tua boca, na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Sony no beat, manda pra ela Mais uma da rédea E carinha de santa, mas de santa não tem nada Viciada em Peru, eu conheço pela cara O bagulho é louco e a ideia já foi dada O bagulho é doido e a ideia já foi dada Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca, na tcheca e no cu Eu vou botar na tua boca, na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Gulu, 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 gulu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Obrigado.